Aliás, eu quero antes de mais nada te fazer uma pergunta. Juiz já tá indo embora, viu? Metade de 2022. E eu te pergunto, você já decidiu sobre qual carreira, qual é o futuro, o caminho que você quer percorrer? Qual é a carreira que você quer seguir daqui pra frente? Sabia que a sua escolha pro resto da vida, do seu futuro, vai depender agora da escolha que você fizer nesse momento? Pois é, minha gente. Por isso eu tô aqui pra falar de Facene, que é a mais renomada faculdade da área da saúde aqui do nosso estado da Paraíba, já está com as inscrições abertas pro vestibular do segundo semestre, com o primeiro vínculo grátis e com descontos que chegam até 60%. Você não pode deixar passar essa oportunidade, confere só. Você já descobriu onde quer chegar? Eu já. Inspire-se e construa o seu futuro aqui na Facene, o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. São nove opções de cursos com metodologia de ensino inovador focados na prática e laboratórios com tecnologia avançada. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Só aqui você tem a melhor formação. São mais de 100 espaços pra realizações das práticas acadêmicas. E isso faz toda a diferença, tornando a Facene o maior complexo educacional da Paraíba. São mais de 20 anos de excelência em ensino e tecnologia. Eu quero me tornar destaque no mercado de trabalho. E na Facene você tem a certeza da melhor formação. Seu futuro está aqui. Vem ser Facene. Vem pra Facene, porque na Facene você tem acesso a mais de 100 espaços pra realização das práticas acadêmicas com simuladores de última geração. Tem um hospital conveniado exclusivo e dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que vai te auxiliar, te dá todo o suporte, toda a preparação pras oportunidades que vão surgir no mercado de trabalho. Então, gente, o seu futuro é agora. Vem ser Facene, tá? Acesse facene.com.br pra você realizar sua prova online gratuita. Ou se ainda quiser tirar alguma dúvida, é só falar com eles no WhatsApp, viu? 993-9201-34. Yes!